Fala galera bem-vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje eu vou ensinar vocês aqui um problema muito recorrente aí na na bios no pc da galera aí que é o erro cpu fã aí eu tô com a máquina aqui no cliente tá e essa máquina a gente liga no caso aqui eu coloquei para o acepal ligar direto quando falta luz já volta ligado direto vou mostrar para vocês aqui na bios como faz também então o cliente me ligou dizendo que a máquina dele não iniciava e parava numa tela branca preta escrito de branco a cliente não sabe trouxe pra mim ó eu cpu fã tá então aí o cara poxa não liga eu achou que era problema no hd enfim placa mãe mas como ele não entende a gente passou para mim então vamos lá o que o vídeo que eu vejo na internet pessoa vem e diz aqui ó tá vendo aqui ó aqui seria deixa eu botar uma uma luz aqui ó aqui é o que é o fonte de alimentação do cooler tá vendo então muitos vídeo pede para você pegar tirar do slot aqui e colocar no outro no caso eu tenho outro aqui ó tá vendo aqui eu vou colocar ele nesse outro isso é o que o vídeo que eu tenho visto na internet aqui ó a gente plugou ó pluguei ele ali de novo eu tirei daqui de cima tá e coloquei aqui ah só fazer isso que aqui e resolve então vamos ligar a máquina e vocês vão ver o que não resolve o problema no cooler não é problema no cooler também ela continua o mesmo erro e aí só inicia se você der f1 no teclado tá bom então eu vou ensinar para vocês aí a maneira correta de corrigir esse erro aqui beleza bom então a gente vai desligar a máquina de novo tá vai voltar com o conector para o lugar correto que era vou botar aqui uma luzinha para melhorar nossa imagem tá você pode voltar com ele normal aqui ó deixa eu só rodar isso aqui encaixar com o lugarzinho aqui meio estreito tô com uma mão só então vamos lá conectei no lugar dele de novo temos o outro aqui tá aqui não é o caso tá bom então ó vou ligar e agora vou mostrar para vocês como que resolve isso aqui é bem simples mas muita gente tá ensinando que é só trocar para outro conector então enfim não é necessariamente isso então continuamos com o erro tá a gente vai desligar a gente vai desligar o computador vai ligar de novo apertando o DEL o F2 mas na maioria dessa BIOS aqui é o DEL um teclado clico DEL ele vai dar o erro mesmo você apertando DEL e após você dar o F1 ele vai liberar o setup para você tá vendo então você vai fazer o que simples você vai dar ó você vai vir aqui ó a minha BIOS tá em português então eu vou mostrar para vocês em português e inglês tá você vai vir aqui ó em energia monitoramento de hardware ó que é a última opção vai dar um ENTER e tá vendo aqui ó velocidade do ventilador da CPU tá na NA você vai dar um ENTER e vai colocar ignorado vai apertar F10 no teclado ó F10 vai vir até lá para confirmar OK e aí você vão ver que acabou esse problema de CPU foi um erro já ligou direto tá vendo aí agora eu vou botar para vocês em inglês aqui para que vocês vejam como é que funciona em inglês caso a sua BIOS aí não tenha opção de português né tá ó aqui você vai vir deixa eu botar aqui em inglês tá então você vai quem nem se você não tiver a opção de inglês você vai vir aqui ó em Power tá vem na aba Power desce aqui Hard Monitor ENTER aí você vai vir aqui ó em CPU Fan Speed primeiro aqui ó vai tá NA você vai mudar para Ignorant beleza galera então esse é um vídeozinho rápido prático tá tirando a dúvida de vocês como é do meu cliente acabou o CPU foi um erro resolvido placa liga direto valeu não esquece de dar um like compartilhar ajudar aí no canal e faça seus pedidos lá que eu faço um vídeo para vocês valeu até o próximo vídeo e fui até o próximo vídeo